Fortaleza começa a vacinação contra a covid-19 de pessoas com 28 anos nesta quarta, veja a lista. Os nomes divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde incluem os nascidos até maio de 1993. A vacinação contra a covid-19 em pessoas de 28 anos, nascidas até maio de 1993, começa nesta quarta, 21, em Fortaleza. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, divulgou uma nova lista que contempla este público dentro da imunização geral por idade. Também podem procurar os postos de vacinação todos aqueles acima de 45 anos, que ainda precisem tomar a primeira ou a segunda dose. Não é necessário estar agendado, mas é preciso estar cadastrado na plataforma Saúde Digital. 21 de julho, quarta-feira. Para conferir se o seu nome está em uma das listas, siga os seguintes passos. Assista as notícias do Ceará no G1 em um minuto. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.